O Fluminense tá em crise, mas a gente precisa falar sobre o Fernando Diniz, o que realmente tá acontecendo com o Fluminense nesse momento da temporada. Acabou a magia? São três os motivos que tão afundando o Fluminense, vamos entender isso tudo nesse vídeo, então vambora, mete e marcha, vamos nessa! Fala torcedores e torcedoras fanáticas e fanáticos, o meu nome é Diogo Cunha e eu sou um torcedor apaixonado por futebol igual a você. Se você tá conhecendo o canal agora, esse é um canal dedicado aos torcedores do futebol brasileiro, aqui a gente fala sobre todos os times, estamos perto de bater a meta de 1.500 inscritos. O canal tem só dois meses, ainda nem tem dois meses, então se inscreve pra fazer parte desse time e deixa o seu like pra gente bater a meta de 100 likes nesse vídeo, valeu? Galera, esse é um vídeo diferente, todos vocês sabem que aqui no Torcedorismo eu falo sobre todos os times do futebol brasileiro, mas hoje eu vou me dar o luxo de falar sobre o meu time de coração, porque o negócio não tá nada legal não, tá? Você, torcedor de outro time aí, já deve estar ligado que a fase ruim do Fluminense chegou, tá passando uma fase ruim, mas você, Tricolou Carioca, já deve ter uma noção do que está causando esse momento ruim, né? A culpa é do Fernando Diniz? É do time? É da diretoria de quem que é a culpa? Vamos entender isso mais pra frente nesse vídeo. Cara, eu tô bastante triste, tô revoltado com o momento atual do Fluminense, como todo torcedor do Fluminense deve estar triste nesse momento, mas a gente precisa dar um passo pra trás e entender o que de fato envolve um trabalho em torno de um time de futebol, tá? A gente precisa entender se tá tudo desmoronando ou se é um momento, né? Eu vou dar três motivos pra esse momento ruim do Fluminense, tá? A gente já, primeiro, a gente já sabia que o elenco do Fluminense era curto, era assim desde o ano passado, desde 2022, ano em que nenhum jogador importante do Fluminense sofreu uma lesão grave e por causa disso o elenco do Fluminense não precisou ser tão exigido, né? Ou seja, era sempre o mesmo time, a mesma espinha dorsal jogava, não precisaram entrar muitos jogadores do banco, né? Mas nesse ano agora o Fluminense tá disputando três competições de forma intensa, é favorito nas três, vinha sendo o principal destaque do país nos últimos meses, o que gera um nível de interesse e atenção nos jogos do Fluminense absurdo, essa é a verdade. Qualquer time que vem enfrentar o Fluminense vem querendo dar a vida, sabe que vai estar nos holofotes, que todo mundo tá assistindo aquele jogo, então cada jogo do Fluminense se torna uma batalha, é normal. O melhor time tem que saber sustentar isso se quiser continuar sendo o melhor time do país. O problema é que os jogadores do Fluminense não estão mais aguentando fisicamente todos esses embates e estão tendo lesões que no ano passado não tiveram e agora o elenco precisa dar um passo acima e jogar bola e não é o que tá acontecendo nesse momento, tá? O elenco curto é o primeiro motivo dessa crise momentânea que o Fluminense tá passando. O segundo motivo vem dos jogadores específicos que se machucaram, que se lesionaram nesse momento e foi ao mesmo tempo dois jogadores muito importantes, principalmente foi o Keno e o Alexander, mas ainda tem ali o Marcelo e o Jorge, três que fazem a lateral esquerda ao mesmo tempo, né? Mas enfim, o lado esquerdo inteiro do Fluminense está lesionado nesse momento, tá? O Keno, o Keno é o único, único jogador no elenco do Fluminense que tem o um contra um, que tem o drible, que quando o time tá ali fechado e o toque lá, a tocação do dinizismo não funciona, é o Keno que dribla, que balança um pro outro e acha um espaço com maior facilidade, né? Além dele fazer essa parte ofensiva muito bem, ele faz a parte defensiva bem demais também. No Fla-Flu decisivo da final do Carioca, o segundo jogo, o segundo gol do Fluminense é originado por um retorno do Keno à defesa, que ele rouba uma bola e gera o contra-ataque que ocasiona no segundo gol do Fluminense, gol do Keno. Mas o Alexander, esse sim, foi um golpe muito duro no Fluminense, tá? Um moleque novo dificilmente teria uma lesão muscular, era o principal coringa do Fluminense, ele atuava como lateral esquerdo. A gente sabe que o Marcelo, né, não aguenta jogar nem metade dos jogos da temporada fisicamente hoje, né? Ele vem de um tempo de inatividade grande, jogando na Europa, ele jogava pouco. Então, o Alexander era importante pra substituir o Marcelo quando ele não pudesse jogar, até porque o Jorge, o outro lateral esquerdo, rompeu os ligamentos do joelho e não vai jogar, talvez, até o final da temporada, né? Como volante também, o Alexander, a posição de origem, ele fazia atuações impressionantes, jogava demais, era um motorzinho ali junto com o André na saída de bola do Fluminense. Ele já jogou até como meia, já jogou como ponto em alguns momentos de alguns jogos, então o Alexander fazia todas as posições e fazia todas elas muito bem. O Diniz, né, Diniz? O Diniz ainda não achou um jeito de jogar sem esses caras. Ele tá tentando a cada jogo, isso é visível, ele já usou o Lima de segundo volante, já usou o Pirani, já usou o Pirani como ponto, como meia, improvisa o Guga na esquerda, mas nada disso tem dado certo, tá? O time tá perdendo a confiança com essa incerteza. O Arias não joga bem há quase um mês. No próprio jogo contra o River, vamos falar a real? No próprio jogo contra o River, tava lá no Maracanã, o Arias fez um primeiro tempo pífio, pífio. No segundo tempo, aí sim, ele destruiu, jogou demais, voltou a ser o Arias de sempre, mas depois dali foi só baixando o rendimento a cada jogo. E o Arias é talvez o jogador mais importante desse time do Fluminense. Ele mal, o Fluminense vai mal. O Cano tá em baixa, não faz gol há quatro jogos. Ah, beleza, Diogo, quatro jogos não é tanta coisa. Não é. Mas o problema é que o Cano não tá nem conseguindo finalizar. E você que conhece o Cano sabe que ele finaliza qualquer coisa. Ele tinha média de oito finalizações por partida, agora ele não faz uma. Então, assim, são jogadores muito importantes que estão em baixa, né? Além das lesões. Só o Ganso ali dos principais jogadores que tá se mantendo em alto nível, junto com o Fábio, que tá ganhando demais também, é outro pilar do Fluminense, o goleiro Fábio. Ah, mas o Diniz não quer reforços. O Diniz diz que quer trabalhar com poucos jogadores. Cara, você sabe que o Diniz diz que não quer reforços, né? Entre aspas, porque, cara, ele não quer jogadores que sejam piores do que os que já estão lá, ou de mesmo nível, que ele não conheça, né? Então, o pensamento dele é, se for pra contratar um cara fraco, ele prefere usar os jogadores da base do Fluminense. E ele sabe, todo mundo sabe, que o Fluminense não tem o mesmo poder de investimento dos principais rivais que brigam lá no alto nas competições. Eu fiz um vídeo sobre as folhas salariais do Brasil, dos times brasileiros, e vou deixar aqui no card, depois você vai lá e vê a diferença da folha salarial do Fluminense pra folha salarial dos primeiros colocados desse ranking. Então, cara, já que não tem dinheiro pra contratar um cara que vai chegar, vai vestir a camisa, vai ser titular, vai fazer uma certa diferença, o Diniz prefere não trazer ninguém, tá? Eu tenho críticas ao Diniz também, eu não acho que ninguém seja perfeito, o Diniz também não é. O Diniz erra feio ao insistir em certos jogadores que tem muito pouco a dar, sabe? Até caso eles atinjam a expectativa do Diniz, inclusive, é pouco, sabe? O Felipe Melo, cara, ele só joga como titular pela técnica mais apurada que ele tem em relação ao Manuel, o que ajuda na construção de jogo desde ali de trás, que é um pilar do Dinizismo, né? Mas, galera, zagueiro também precisa saber defender, também precisa saber recompor, precisa ter velocidade. E eu acho que o custo-benefício do Manuel é muito melhor que o do Felipe Melo colocando esses aspectos na balança. Eu não tô dizendo que a culpa é do Felipe Melo, longe disso, só que eu acho que a teimosia do Diniz em alguns momentos, né, em algumas fases do jogo, acaba jogando contra ele, tá? E o terceiro e último motivo pra essa fase horrível que o Fluminense tá passando é que pro esquema do Diniz funcionar a pleno vapor, os jogadores precisam estar confiantes, precisam estar com a confiança lá no alto pra produzir o que eles podem produzir, e essa confiança do Fluminense tá abalada, e a cada jogo eles perdem mais um pouco dessa confiança. O Diniz tem que pôr um pouco a mão na cabeça e entender que algumas coisas precisam mudar. Cara, não é muita coisa, o time do Fluminense tá pronto, não é muita coisa, precisa só de ajustes, são pequenos ajustes. E dito isso, gente, é normal, é normal um time oscilar na temporada, e eu quero dizer que é melhor oscilar agora do que oscilar na fase aguda das competições, nas fases finais. Então, é lá, é nessas fases finais que o nosso time precisa estar na ponta dos cascos, precisa estar no auge. Então, cara, não tem nada acabado. O Diniz não se perdeu, o Fluminense não acabou, não acabou a magia. Fases ruins, todos os times vão passar nessa temporada. Se o Fluminense agora joga contra o Flamengo na quinta-feira, oitava de final da Copa do Brasil, se o Fluminense cair pro Flamengo, que é um outro time que tá numa crise técnica, tá se reencontrando no meio da temporada, se o Fluminense cair não vai ser o fim do mundo, cara. Essa eliminação não vai acabar com o Fluminense, com o Dinizismo. Lógico que eu vou ficar bolado, vou ficar triste, ninguém quer perder pro maior rival. Mas, cara, a gente precisa entender que esse time pode buscar coisas maiores nessa temporada. Uma vitória no Fla-Flu vai dar mais tranquilidade. Vai dar mais tranquilidade pra se reerguer e tal. Óbvio que vai. Mas a derrota não tem que significar o fim do mundo. O Fluminense ainda precisa dar um passo atrás, reencontrar o seu esquema de futebol, recuperar os jogadores adesionados e voltar lá à disputa principal lá no topo, que é onde esse time do Fluminense sabe que pode estar. Esse vídeo foi mais um desabafo, que como todo torcedor do Fluminense tá bolado, outros torcedores pelo Brasil estão bolados também. Aposto que o torcedor do Inter, do Bahia, também tá bolado, do Flamengo tá bolado. Então, coloquem aí quais times você quer uma análise dos motivos dessa crise momentânea. Vamos falar também sobre times que estão no auge, como o Botafogo, líder do Brasileirão, como o Palmeiras, que sempre tá no alto, né? O Atlético Mineiro melhorando também seu rendimento. Então, se inscreve aí no canal pra não perder nada sobre todos os times do futebol brasileiro. Deixe o seu like pra impulsionar mais ainda esse vídeo. Muito obrigado por ficar até esse momento. Até o próximo. Tamo junto. Valeu e falou! Tchau, tchau!